Em mãos com o Motorola Edge 30 Pro 5G, o novo flagship premium da marca que acaba de ser lançado no Brasil. Ele vem equipado com o novo chipset da Qualcomm Snapdragon 8G1, que traz tecnologias bem interessantes, entre elas Wi-Fi 6E. Isso quer dizer que se eu tiver um roteador compatível, eu vou conseguir me conectar em redes de 6 GHz. E vocês vão acompanhar em primeira mão esse unboxing e as minhas primeiras impressões sobre ele. Bora lá! É aquela caixa padrão da linha Edge, já passou alguns por aqui. Consigo ver que é compatível com o R4. Aquela tecnologia da Motorola que visa te entregar uma experiência de PC com seu smartphone. Já vejo aqui também, ó, o 5G. E aqui nas especificações consigo ver que eles mandaram o azul pra mim. E 12 GB de memória RAM e 256 GB de memória interna. Vamos fazer aquele corte cirúrgico aqui, ó. É, fiquei com tanta dó que não cortou, não. Vamos por aqui, então. Ô, rapaz, aqui também a gente tem aquela essência, hein? Cheiroso, menino. É, se não tirar o selo aqui, não vai, não. Agora sim. E, rapaz, já vem com capinha. Ó, cheiroso mesmo. Perfumou o estúdio todo aqui agora. Olha aí, então já veio capinha de silicone. E se liga nesse visual aqui. Mas calma aí, daqui a pouco a gente volta nele. Vamos terminar de verificar o que vem aqui na caixa. Algumas informações. A ferramenta de remover o chip. Isso que eu gosto da Motorola. Olha aí, não tira nada da caixa. Então temos aqui fone de ouvido intra-auricular. USB-C. Mais algumas borrachinhas. O cabo USB, tipo C nas duas pontas. E, rapaz, carregadorzinho pesado, hein? 68 watts. Olha aí. É o mais potente já lançado pela empresa até hoje. E promete carregar mais de 50% da bateria do smartphone em apenas 15 minutos. E detalhe, ele também suporta carregamento sem fio, turbo power de até 15 watts. E também é possível compartilhar a carga com outros dispositivos. Bom, é isso. Tudo que tinha na caixa. E como nós tínhamos visto lá na caixa, né? O meu veio na cor azul. E além de azul, você encontra também na cor branca. Aqui nós temos uma traseira de vidro fosco acetinado 3D de alta qualidade. E olha só esse detalhe, esse contraste com o vidro aqui das câmeras, né? Aqui embaixo nós temos um alto-falante. Aqui em cima nós temos outro. Então, sim, temos som estéreo. E, segundo a Motorola, funcionam juntos, fazendo o som se movimentar de acordo com a ação na tela. E ainda de acordo com a marca, é possível perceber esse som espacial Dolby Atmos, tanto pelo smartphone como pelos fones de ouvido. Aqui embaixo ainda vamos ter a conexão USB tipo C. Vamos tirar aqui, ó. A gavetinha. Posso usar dois chips. Um aqui, o outro aqui. E a gente consegue ver essa proteção. Então, é possível perceber que já tem uma certa resistência à água, mas não vi nada sobre certificações ainda, viu? Na lateral, nós vamos ter aqui o botão para ligar e desligar o aparelho e também ao sensor biométrico e aumentar ou diminuir o volume. Em relação à tela e às câmeras, daqui a pouco eu volto e comento melhor com vocês. Vou ligar ele agora, fazer as primeiras configurações, instalar algumas coisas, fazer alguns testes e eu já volto. Pronto, já voltei. Olha só, desbloqueio acontece de forma instantânea. Ele já vem com Android 12, uma versão limpa do sistema. Tudo flui muito rápido, né? Porque temos muito poder de fogo aqui. Agora vamos falar da tela. Aqui nós temos uma tela 6.7 polegadas, OLED HDR10+, com taxa de atualização de 144 Hz. Temos a opção aqui, automática. Então, ele vai usar a inteligência artificial para sempre mostrar a taxa de atualização ideal. Eu posso fixar também 144. Temos opções de personalização, layout, fontes, cores, gestos. Várias dicas aí do Android 12 que você pode explorar. Aqueles gestos padrões da Motorola, né? E como eu dizia, aqui nós temos muito poder de fogo. Snapdragon 8 Gen 1, um chipset fantástico que vai rodar tudo que você precisar. Para os gamers de plantão, Motorola Edge 30 Pro traz o arsenal completo do Snapdragon Elite Gaming. Então vamos ter imagens nítidas e fluídas, cenas HDR cheias de cor, além da possibilidade de personalizações avançadas. E isso graças a GPU Qualcomm Adreno. De acordo com a Motorola, ele é 30% mais potente e 25% mais eficiente do que a geração anterior. O Snapdragon 8 Gen 1 habilita e otimiza o desempenho dos apps e aumenta a duração da bateria. Economizar bateria é sempre bom, né? E aqui nós temos 4.800 mAh. E ainda falando de poder de fogo, como eu disse lá no início, ele tem 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. E como nós vimos aqui na gavetinha, não é possível expandir com cartão de memória. Agora sim, vamos falar das câmeras, hein? Temos aqui a principal de 50 megapixels, que grava 32 vezes mais pixels graças ao foco instantâneo e estabilização ótica de imagem. Aí vamos ter um outro sensor híbrido para ultra-wide e macro, também de 50 megapixels. E por fim, nós vamos ter um sensor para profundidade, para dar aquele efeito bacana no modo retrato. E como vocês viram na hora dos gestos lá, ó, dual LED. Forte pra caramba. Agora, na parte frontal, ó, nós vamos ter uma câmera de 60 megapixels. Acende esse LED aí quando a gente ativa ela. Tem a tecnologia quad pixel que combina 4 pixels em 1, para garantir uma estabilidade 4 vezes melhor em ambientes de baixa luz. Aqui nós vamos ter aquelas configurações padrões, ativar, desativar o flash, temporizador, proporção, aquele modo de embelezamento. Mudando para vídeo, vamos ter aqui, ó, opção de ligar ou desligar o flash, proporção, e aqui o diferencial. Posso definir 4K ou Full HD para filmar, ativar ou desativar o microfone. Lembrando que eu tenho essas configurações aqui em cima também. Então, inteligência artificial, aqui em foto, selecionar resolução, espelhamento de selfie, marca d'água. Na parte de vídeos, eu tenho aqui, então, a opção de ativar a estabilização. HDR 10 Plus, que vai funcionar na câmera principal, em 4K, 30 fps. Daqui a pouco a gente vai testar isso. Opções de armazenamento, aquelas configurações que já estamos cansados de ver aí nos smartphones da Motorola. Alterando para a câmera traseira, temos a principal, ultra-wide, e macro. Olha só esses detalhes. Mão de trabalhador e, ó, cheio de calo. Nessa câmera aqui, eu só tenho a opção de Full HD e 4K, e também não aparece nada aqui relacionado a FPS. Agora, na principal, aí sim, ó, eu tenho 8K, 4K, tem a opção aqui também de filmar em 60 fps, mas aí só vai funcionar em Full HD. E é isso, galera. Aí temos aqui aquelas opções também, padrão aí, Motorola, modo retrato, ativar o modo Pro, algumas outras opções, como captura dupla. Vamos lá fazer alguns testes. Iniciando os testes de vídeo, primeiro em Full HD, vale ressaltar também que o áudio que vocês estão escutando, direto do Edge 30 Pro, um horário bem propício, sol está se pondo, e é isso, estabilização ativada. Agora, vou alterar para 4K. Ainda na câmera frontal, só que agora em 4K. E aí, pelo que eu estou vendo aqui, estou gostando bastante dos resultados, hein? Qualidade muito boa. Olha lá, só se pondo. E provavelmente vocês já viram as fotos aí, bem legais também. Deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa qualidade. Agora, câmera principal traseira em Full HD. Eu não falei, mas todas as filmagens aqui vão ser em 30 fps. Estabilização ativa também, algo que não está ativo, e nós vamos conseguir ativar também é o HDR10, vamos ativar o 4K agora e ativar essa função também. Agora sim, galera, câmera principal 4K e HDR10 Plus também ativo. Já estou bastante curioso para ver esse resultado lá no computador. Deixa eu virar aqui agora. Vou fazer o seguinte, vou me afastar agora para a gente dar um zoom naquela bandeira, lá naquele prédio. Ok, vamos lá. 3X, 5X, olha isso, incrível. É claro que a qualidade não é das melhores, mas se eu der mais zoom, olha só o que acontece. Aqui fica muito embaçado, não sei no computador, né? Se bobear, dá para ler algo longe, viu? Mais um teste de zoom. Vamos dar uma olhada naquelas torres lá em cima. 2X, 3, 4, 6, 10. Agora testando em 8K, nesse modo eu não consigo ativar a estabilização e nem o HDR10 Plus. Olha aí. E como esse vídeo vai subir para o YouTube em 4K, então não sei se vai fazer diferença não, tá? Mas essa é a qualidade. Em 8K não dá para dar tanto zoom. 3X, 4, 7, 8, 10. Mas fica nítido, né? Olha lá. Duas coisas importantes que eu preciso explicar aqui, ainda gravando com o Edge 30 Pro, agora baixa luz aqui no estúdio. A primeira delas é que quando eu dei o zoom, a função audio zoom estava ativa, por isso que deu aquela variação no volume. Quanto mais zoom, menor o volume. E no próximo teste eu vou desativar isso e explicar isso melhor. A segunda coisa é que, infelizmente, na câmera principal, 4K, HDR Plus ativo. Ficou muito estourada a imagem quando eu joguei para o software de edição. Quando eu assisto fora do programa de edição, isso não acontece. Eu vou deixar no Google Drive para vocês um trechinho. Agora sim, desativei o áudio zoom. Ele basicamente amplifica o áudio na direção onde eu dou o zoom, né? Com ele desativado, vamos ver a diferença agora. 4X de zoom e não dá para ler nada naquelas plaquinhas. Vamos até 10, olha. Não dá para ver nada. E vamos testar também o vídeo no modo macro. Olha aí. Pelo que eu estou vendo aqui, excelente resultado, hein? Primeiro em Full HD. Como o dia já está se pondo, quando eu ativei aqui o 4K, eu notei um certo ruído na imagem. Olha esse nível de detalhes. Incrível. E para finalizar esses testes, aqui também temos o modo de captura dupla. Então, posso usar duas câmeras ao mesmo tempo para filmar. Posso alterar, alternar aqui, ó. E jogar para um lado ou para o outro. Colocar duas câmeras traseiras. Alterar esse modo aqui também. E mudar durante a gravação. Eu explorei muito isso também no Edge 20 Pro, que já tem vídeo aqui no canal. E aqui sim eu posso fazer essas alterações. Agora, se eu estiver filmando com a câmera principal, quiser mudar para outra, eu não consigo. Eu tenho que pausar o vídeo, parar, na verdade, e iniciar outra gravação. Mas e a qualidade de vídeo lá no Instagram? É só você me acompanhar mais de perto, que eu vou testar tudo isso lá. Agora, vamos falar de conectividade? Obviamente, um produto desse nível tem NFC. 5G, infelizmente, eu não vou conseguir testar. Mal, mal, eu tenho 4G funcionando aqui na cidade. Em relação ao Wi-Fi, infelizmente, eu não tenho um roteador Wi-Fi 6E, o que seria ideal para testar esse cara aqui. Mas, felizmente, o nosso canal é o canal que mais testa roteadores aqui no Brasil. E eu tenho algumas criancinhas aqui, como esse carinha aqui, ó. O AX6000 da Xiaomi. Eu acho que vai dar para brincar um pouquinho, né? Ele é um roteador Wi-Fi 6 com várias tecnologias envolvidas. E bora lá fazer os testes. Começando com a banda de 2.4 GHz. Vamos lá. E olha só, impressionante. Chegando próximo a 300 Mbps em download. Em 2.4. E upload 309. Impressionante. Agora em download 294. E upload 291. E aqui a gente já vê o poder do chipset, por quê? Eu tenho dois smartphones aqui, que tem suporte ao Wi-Fi 6. Mas quando eu vou fazer esse teste em 2.4 GHz, fica ali na casa de 120 MB. Às vezes até um pouco mais do que isso, mas nem chega perto de 200. Agora vamos lá para 5 GHz. Conectado. Vamos lá. E olha só. Ficou aí na casa dos 500. 534 em download. E 615 em upload. Mais uma vez. É, vai ficar nessa média mesmo. Agora foi 501 e 613. Realmente tem algo aqui bem estranho. Fiz esse teste ali agora também no meu PC sem fio, notebook. E também não consegui mais do que isso não. No momento, todos os testes sem fio que eu estou fazendo, eles estão ficando limitados. É, galera. Agora ficou 524, 740. Agora, eu já consegui mais velocidade nesses smartphones aqui que eu falei que eu uso para testes. E agora, eu acabei de fazer esse teste aqui também. E se liga só. O upload até ficou um pouco alto, mas tem algo errado. Tem algo limitando aqui os testes sem fio. Sendo que eu já consegui mais velocidade com a AX6000. Acabei de testar também um outro roteador bom ali, que é o AX3000. E ficou limitado. Provavelmente é algo fora da minha rede interna. No cabo, eu até consigo passar mais de 900 MB aqui. O meu plano chega aproximadamente a 950. Mas mesmo assim, é uma excelente velocidade. E eu estou muito ansioso para colocar a mão em um roteador Wi-Fi 6E para testar 6 GHz. Não veja a hora. O Edge 30 Pro chega nas lojas custando R$ 6.499 e com a novidade de ter dois anos de garantia. Deixa aí nos comentários se você acha esse valor muito caro ou se é aceitável. Olha, de acordo com a Motorola, se você adquirir ele até o final de março, você pode garantir um fone de ouvido Bluetooth, o Moto Bud 100 e também um carregador sem fio de 10 watts. Eu vou deixar os links aí na descrição. E mesmo você que estiver assistindo esse vídeo bem depois, confere aí porque eu vou deixar com os melhores preços. E comprando através desses links, você ajuda muito o canal e não paga mais nada por isso. Minhas considerações finais sobre o Edge 30 Pro. Já começando aí sobre a construção, acabamento, eu gostei demais. Esse detalhe fosco aí no vidro, curti pra caramba. E tem esse detalhe curvo no corpo que eu gostei. Agora, assim como em outros modelos, a câmera é saltada. E mesmo com a capinha, a gente consegue perceber uma diferença. E por falar em capinha, isso aqui faz toda a diferença. Principalmente pra você que vai comprar no lançamento. Às vezes a gente compra o smartphone e aí depois vai procurar a capinha e não acha em lugar nenhum. E sem capinha é fato. Uma hora ele vai escorregar e o tombo pode ser feio. E além da capinha, deixou tudo que temos direito. Inclusive um super carregador de 68 watts que cumpre o que promete. Fiz alguns testes aqui e realmente o carregamento é muito rápido. Sobre as câmeras, eu não sou nenhum especialista em analisar fotos e vídeos. Aos poucos eu tô trazendo aqui esse tipo de conteúdo, unboxing de smartphone que não é tão comum aqui no canal. Mas assim, eu gostei do que ele entregou. Deixa aí nos comentários o que você achou. Inclusive eu vou deixar um link aí na descrição lá do Drive com algumas fotos pra você analisar melhor. Uma telinha bem legal agora. Algo que eu gostei muito foi do som desse aparelho. Realmente essa tecnologia Dolby Atmos faz toda a diferença. Tanto no smartphone quanto no fone. Testei, gostei demais, viu galera? Esse som estéreo realmente deu pra notar essa variação nos alto-falantes. E assim, fez toda a diferença. Porque o último que eu testei aqui foi o Edge 20 Pro que não era estéreo. Agora em relação ao Wi-Fi, infelizmente não consegui levar o Edge 20 Pro no máximo que ele pode oferecer. Primeiro porque o meu roteador é o Wi-Fi 6. Segundo, que eu tava tendo alguma limitação aqui nos testes sem fio. Testei vários smartphones, testei vários roteadores. No cabo eu conseguia passar muito mais velocidade. Sem fio ficava ali limitado. Uns 500, 600, às vezes 700. Mas o fato é, só de ter suporte ao Wi-Fi 6E, tenho certeza que não vai te decepcionar. Minha esperança é até o final do ano conseguir testar um roteador Wi-Fi 6E aqui no canal. No geral, excelente desempenho. Isso tudo que eu tô falando com vocês foi em um dia de testes, viu galera? Ia ser um unboxing, primeiras impressões, acabei me empolgando aqui. Mas tá aí todo esse conteúdo pra vocês. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa do Edge 30 Pro, é só deixar aí nos comentários também. Se tiver curtindo esse vídeo, não esquece do like, sapeca o joinha aí. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sininho pra receber toda semana as novidades que eu mando por aqui. Confere todos os links aí na descrição, acessa lá nossa comunidade e canal de ofertas no Telegram. Aqui embaixo você confere outros vídeos de unboxing. E aqui em cima o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês. Tchau, tchau, tchau.